Fala, pessoal! E aí, beleza? Bem-vindos de volta, bem-vindos a mais um vídeo com um bate-papo. Hoje com o meu grande brother, Robson Ganhara, mineirinho. Mas antes da gente começar a conversar com ele, quero te lembrar que segunda-feira, dia 30 de março, começa a Web Class 100% online. Conteúdos exclusivos, conteúdos inéditos, ou seja, não teve, não vai ser conteúdo repetido, não é coisa que você já viu aqui no canal e nem em outro lugar, seja aula da Ozzy ou qualquer coisa. Ali o Maurício vai te dar um direcionamento, se você é uma pessoa que quer viver de vídeo, que quer aprender a fazer ou quer melhorar as produções que você já faz, ele vai pegar na sua mão praticamente e vai te colocar na direção certa. E você vai descobrir que qualquer pessoa apaixonada por vídeo pode ganhar 10 mil reais por mês ou mais trabalhando na área em pouco tempo, se tiver a orientação correta. Então, clica no link que tá aqui na descrição, se inscreve, é online, é gratuito e a partir do dia 30. Beleza? Robson! Ô cara! E aí, Elisão! Cara, pra quem não te conhece, faz uma apresentação rápida, só conta pra gente quem você é, onde você mora e tal. Vou falar igual o Wilter. Ninguém conhece o gordinho aqui. Mas vamos lá. Meu nome é Robson Ganhara, sou de Pouso Alegre, sou de Minas Gerais, perto do Luiz aí de São Paulo. E eu comecei muito cedo, cara, a sempre trabalhar. Então, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu sempre procurei a fazer as minhas coisas, a correr atrás das minhas coisas. Então, eu comecei, eu sou músico profissional, comecei a trabalhar na noite com 10 anos de idade. Eu já tocava na noite. Então, assim, desde os 10 anos, eu já fazia meu próprio dinheiro. E como fazer parte da música, sempre faz parte também do audiovisual, né? Tem essa coisa em comum. Porque dentro da minha carreira como músico, eu já participei também de várias gravações de DVD, mas como músico. Só que eu sempre ficava antenado na galera, gravando ali também. Então, eu sempre ia lá, dava uma olhada, o que tava acontecendo. Aí foi nascendo essa vontade de fazer, cara. Pô, eu quero fazer vídeo, quero fazer vídeo. Minha vida inteira, praticamente, eu senti essa vontade. Mas nunca teve aquele empurrãozinho, de vamos fazer, vamos fazer, já era. Aí, há uns três, há uns quatro anos atrás, mais ou menos, eu decidi botar em prática essa vontade, né? Pô, legal. Foi quando eu comecei, realmente, na área do audiovisual. Entre isso, eu tive, igual o Maurício também teve a formação dele como arquiteto, né? Eu tenho a formação em duas engenharias, que é engenharia de produção e engenharia de segurança do trabalho. Mas, cara, trabalhar como engenheiro, assim, ou somente em fábrica, as coisas, não é pra mim. Principalmente por ter trabalhado a minha vida inteira na noite. Então, cara, isso não era pra mim. Então, aí eu decidi, então, vou pro audiovisual. Entendi, entendi. Pô, cara, que legal. Só um convite pra você que tá assistindo agora aí. Eu conheci o Robson há, sei lá, uns dois anos atrás, mais ou menos. Não sei lá, acho que não faz isso tudo, não. Boa, né, cara? É, boa, né? Eu caí de paraquedas numa gravação, numa produção que tava fazendo ele, Claudio Becker, Ireno, Dani Pregardier, com o Anderson. Uma gravação pesada, né? Pesada. E eu caí meio de paraquedas numa produção. Era um quadro muito legal que chama Ilhados e Conectados. Se dá uma olhada aqui no canal mesmo, que você vai achar. E, cara, tá bem legal. Porque é engraçado que a gente não se conhecia. Vai muito até, né? É. E a gente não se conhecia. O engraçado é que ali... Exato. O engraçado é que ali ninguém se conhecia. Era só o virtual mesmo, né? E eu conhecia mais o pessoal da minha turma, do XP, né? Mas, mesmo assim, nunca tinha visto ninguém pessoalmente. Inclusive o Mário, o Maurício. Era todo mundo só a câmera aqui. Esse quadradinho aqui. Mas o legal é que aquele sentimento de... Que a gente já se conhece há muito tempo. Cara, é sempre bem demais. É, então. A única coisa que muda é que você aperta a mão. Abraça, não sei o quê. Mas... Já... Agora não pode. É, agora tá pausado isso. Esse tipo de coisa. Mas a zoeira imperou o dia inteiro lá. E, cara, foi... Nossa. Muito legal. Bom... Precisaram meio que tinha aí, ó. O Mário Maurício aí, ó. Vou fazer mais. Pô, já vamos deixar o convite pra eles liberarem a produção pra gente aqui, ó. Pois é, pois é. Segunda temporada de Viados e Conectados. Pô, cara, aí voltando um pouquinho sobre a sua jornada. Você é músico. E fizeram uma exploração de trabalho infantil aí contigo desde os 10 anos de idade trabalhando. E como que você chegou à conclusão que iria fazer vídeo, cara? Então, cara, eu sempre tive essa vontade absurda de ter o meu negócio. Mas, assim, eu não me via fazendo outra coisa. Porque, assim, você sendo músico, você já trabalha pra você mesmo, certo? Por mais que as pessoas te contratem pra fazer um serviço, você é seu próprio patrão, certo? Só que a música, infelizmente, no país que a gente vive, ela não é bem vista, entre aspas. Porque não tem um apoio que você deveria ter pra essa cultura, pro pessoal que trabalha com isso. E, mas ainda continuo fazendo, sou apaixonado por isso. Então, não pararia por nada, até porque a gente nem consegue, né? Tanto tempo fazendo isso. Essa vontade de fazer vídeo, cara, ela foi aumentando, foi aumentando. Aí, com esse boom de alguns anos atrás da internet, né? Onde você tem muita informação necessária e desnecessária também, né? Eu acabei encontrando a Ozzy. E foi, assim, um marco importantíssimo na minha vida, cara. Porque, voltando um pouquinho só, antes de entrar nessa parte da Ozzy, eu havia visto um vídeo de um gringo, eu não me lembro quem era, cara. Mas era um negócio que ninguém fazia e, hoje em dia, eu acabei me especializando. Mas que já me deu esse start de, pô, eu já tava com essa vontade de fazer alguma coisa na área do audiovisual. Então, eu vou unir essas duas coisas e tentar levar esses dois num caminho junto. E é a questão da fotografia em 360 graus. Então, assim, o que me deu esse start foi... O cara é especialista em 360 aí, hein, mano? Então, daqui a pouco eu chego lá na minha propaganda. Bora, bora. Mas aí, cara, eu comecei a pesquisar sobre isso, pesquisar. E eu vi que, na época, não tinha muito ainda das câmeras compactas, né? Deixa eu pegar uma aqui. Tá fácil aqui. E a que eu uso é essa aqui. Mas, na época, não tinha essas câmeras compactas que facilitavam um pouco a vida. Então, eu pesquisando, eu vi que a X3 da OSMIC X3, ela fazia. Por mais trabalho que ela desse, ela entregava, acho que, 40 fotos na época, eu não lembro. Pra montar uma 360. Mas era muito legal, cara. Aí, eu pesquisei, comprei essa câmera. Comprei a câmera junto com uma T6V. Só que daí vem aquela coisa, né, cara? Pô, eu tenho o equipamento na minha mão, e agora? O que que eu vou fazer? Né? A 360 eu conseguia fazer já, porque esse cara fazia. Então, eu acabei consumindo isso antes. E, pra mim, era muito mais fácil de fazer. Porque daí, eu programava a câmera pra fazer as fotos. Ela fazia, o gimbal virava sozinha. Depois, eu trabalhava no software aqui pra fazer a junção. Mas, e aí, a T6V, como é que eu vou seguir a parte do videomaker, né? Aí, eu comecei a procurar sobre a questão de videomaker. A produção, pra se especializar, né? Porque adiantava nada eu ter uma câmera legal. Na época, a T6V era praticamente um lançamento. Então, uma câmera legal na mão. Mas, cara, quando você ia mexer, parecia pior até que um celular, né? O que acontece muito. Quando você compra uma câmera antes de tentar procurar, tentar entender tudo por trás do funcionamento, né? Aí, eu comecei a pesquisar no YouTube, pesquisar, pesquisar. Achei muita coisa. Mas, aí, bateu o Maurício. Já peguei uma live dele. Na época, eu acho que era a turma do XP2. XP2 da Ozzy. Aí, eu lá, cara, olhando, falei, pô, cara, eu gostei desse cara aí, velho. E comecei a consumir os vídeos que ele fazia pra Ozzy. Principalmente, eu acho que, se eu não me engano, ele tava na época de fazer um vídeo por dia. Eu tinha acabado de finalizar, não me recordo bem. Mas, eu comecei a consumir, cara. E consumia, consumia, consumia. Até que saiu a turma, abriu a turma do XP2. Mas, eu tava quebradazo. Já tinha quebrado, já tinha comprado câmera, né? Falei, pô, cara. Agora, infelizmente, não vai ser a hora. Coçou pra caramba. Foi a vontade de entrar, foi enorme. Aí, cara, mesmo assim, eu continuei a olhar os vídeos da Ozzy. Aprendi muita coisa, cara. Muita coisa mesmo nos vídeos que eles liberam no YouTube. Até que, então, como eu já tava consumindo, nasceu, abriram o XP3. Aí, eu falei, cara, mesmo quebrado, eu vou pedir ajuda aqui. Eu vou estourar o cartão, mas eu vou entrar nessa bagaça. Aí, cara, fiz de tudo que eu tinha e o que eu não tinha. E, na época, eu fui apertado mesmo, cara. O Maurício, o pessoal da turma, principalmente lá, sabe da história que foi um pouco corrido. Mas, cara, eu peguei e meti a cara. Vamos lá. Já que vai ser, então vai ser do jeito certo. Cara, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu entrei de cabeça. Porque, assim, quando você faz uma coisa, principalmente sem poder, que é a questão do monetário, né? Então, querendo ou não, você dá um pouco mais de valor nas coisas. Porque, pô, eu tô gastando um dinheiro que eu já não tenho pra eu não fazer. Então, não vale a pena, né? Aí, eu entrei de cabeça, cara. E, no segundo exercício do XP3, já consegui um cliente lá, que eu tava pagando fixo. Aí, cara, aí a vontade aumenta mesmo, né? Eu falei, pô, o cara pegou na minha mão, me entregou no meu cliente e falou assim, só vai. Aí, cara, eu falei. Uma curiosidade, você fez o 3, né? Turma 3? Foi 3. Eu fiz a turma 4. Porque eu passei pelo lançamento da turma 2. Apertado, não tinha dinheiro e tal. E aí, passei pelo lançamento da turma 3. Porque aí, não sei, não dá. Pensando ainda. Aí, eu vi um depoimento seu e um depoimento do Anderson. E você contou essa história no seu depoimento. Que, pô, cara, no segundo exercício eu consegui um cliente me pagando recorrente e tal. Cara, foi tu que me vendeu. O curso. Beleza. Mas, cara, e não é história só. Não é uma coisa que a gente fala só pra atrair pessoas a fazer o pessoal da... Exatamente. Cara, mas realmente é isso, cara. Eu falo muito a pena. Porque, assim, a gente deixa muito claro que a gente não ganha nada com isso, cara. A gente não ganha nada. A gente faz por puro prazer mesmo. É um puxa-saco grátis. Porque a ajuda foi tão... Exatamente. A ajuda foi tão grande, foi tão certeira, cara. Por mais que você tenha comprado o negócio, mas, cara, a tensão dos caras... Você ali, ó... É 100%, bicho. Então, cara, eu falei, o Maurício praticamente pegou na minha mão, entregou, deu a mãozinha minha com o meu cliente. Mas, assim, tá pronto, cara. Vai lá. E, cara, é demais, velho. E, assim, se você faz, se você segue a risca, não tem como não dar certo, cara. Não tem como não dar certo. O Luiz também sabe muito bem do que eu tô falando. Mas, é muito real, cara. Não é baboseira de vendas, não. Então, a... Cara, e não para por aí, né? Não para por aí, porque, assim, foi o segundo exercício, só que eu consegui já pegar o primeiro cliente. Mas ainda tem outros exercícios, cara, que já te abre a mente e possibilidade de pegar outros nichos, entender ou, então, melhorar o nicho que você quer trabalhar. É demais, cara. Puxa, eu tô prestado grátis que eu faria bem. mas, então, a sua decisão de trabalhar com vídeo, então, ela começou muito antes de você se tornar videomaker, não é isso? Pelo que eu entendi, você era músico, já ficava olhando a galera, depois entrou no mundo 360, você já sabia bem o que queria, então, sua decisão foi tomada já lá nos primórdios. Exato, exato. É porque, assim, cara, a gente, normalmente a gente vira um entusiasta com câmera, tida no foto, o celular, vai brincar, já pega no modo pro ali, começa a acessar nas coisas, começa a fazer umas coisas meio diferentes, daí vai nascendo a vontade de se começar a trabalhar profissionalmente com isso, né, cara? Isso aconteceu comigo, eu sempre fazia isso, sempre mexia com câmera, as que tinha na época, depois veio com o celular, eu sempre brincava muito, sempre fiz muita foto, principalmente, com o celular, mas daí, cara, bateu essa vontade, principalmente depois que eu comecei a gravar, participar de gravação de DVD, que você vê aquela loucurada, todo mundo dentro correndo atrás das coisas, né? A gente focado em tocar ali, mas é muito legal, cara, ver essa organização, ver como funciona, cara, aquele tanto de câmera, e tudo mais, aí foi nascendo essa vontade, então a minha vontade já tinha, já vinha maturando esse tempo todo, até que eu, eu tomei essa decisão, mas ainda assim, eu trabalhava, eu trabalhava fixo mesmo, fazendo o, essa parte de, do audiovisual, do videomaker, então eu trabalhava das oito, às dezoito, e atendia os meus clientes como videomaker na hora do meu almoço, caramba, parava, às vezes eu nem almoçava, cara, pegava alguma coisa rápido nos centros da cidade, assim, pra comer, já ia atender o cliente, ia gravar alguma coisa rapidinho, eu tinha na época, eu tinha uma hora e meia de almoço, e, aí, cara, a vida era assim, foi correndo, foi girando, assim, e quando eu não tava trabalhando no colégio, na época, eu trabalhava no colégio, aí eu tava atendendo os clientes, tava gravando, então, assim, no intervalo do almoço e depois das seis, eu tava trabalhando ainda. Entendi. Caramba, que correria, hein? Correria, uma correria boa, cara. Ah, é? E, cara? Até que chegou a hora, né, cara? Acho que eu até sem perguntar isso depois, porque, mas já adiantou, que eu sou bem, boa. Até que chegou, a gente tava, se eu não me engano, eu tava no grupo já, foi na época dos embaixadores, que a gente tava fazendo os vídeos pro pessoal, que daí eu bati o martelo. Porque a correria tava tão grande, cara, eu tava abrindo mão de tanta coisa e, porque, assim, na hora do meu almoço até era cômodo pra mim parar e atender um cliente. Só que começou a aparecer muito mais, a demanda começou a aumentar muito mais, porque, com os exercícios do XP, assim, a gente aprende também a montar o nosso portfólio, vai montando, com decorrência do tempo, né, e a demanda, querendo ou não, vai aumentando, você vai aparecendo, você vai mostrando o seu serviço, então, assim, muito mais gente vai conhecendo o seu trabalho natural do serviço aumentar. Aí, cara, já não tava dando conta desse horário do meu almoço, porque, assim, não é eu que, não é o cliente que depende do meu horário, né, eu que dependo do horário dele, não é certo. Eu falasse, pô, eu só tenho, entre aspas, eu só tenho o meu horário do almoço, que é meio-dia, uma e meia, por exemplo, pra gravar. Mas, cara, vai bater pro horário do almoço do cara também, vou apertar o almoço do cara, né, então, é meio complicado. Aí, pensando nisso, pensando nessa demanda, que até eu mandei no grupo lá, não sei se você lembra, no grupo de embaixador, eu falei, cara, eu acho que agora é a hora, segura a bebozinha aí, que eu vou, eu vou partir. Aí, foi quando eu bati o martelo e fiquei só na área do audiovisual. Caramba. E como é que foi o sentimento, assim, de quem deixou o trabalho, até que uma segurança, entre aspas, que era o seu dinheiro, vinha dali. E como é que foi isso? Como é que foi a sensação? E os primeiros dias, depois que você perdeu esse alicerce, e teve que começar a correr? Cara, vou até fazer um gancho legal aqui, porque acho que foi mais ou menos na mesma época sua, não foi? Foi. Você fez um vídeo super maneiro explicando o sentimento, tal, que isso gerou em você. E, cara, é isso mesmo. Eu me identifiquei total. Porque, assim, a gente fica com puta medo, cara. É o medo que às vezes até somente eu, que sou uma pessoa mais ansiosa, então, às vezes, é um negócio que toma conta mesmo, cara. Porque você está saindo de um negócio que por mais tropeço que tenha uma empresa, você sabe que o negócio ali é certo. Todo mês você tem pelo menos um garantido ali para se manter. Você está saindo de um negócio que é certo para um negócio que é incerto, que vai depender só de você correr atrás, de manter o seu cliente ali, principalmente o pós-vendas, que é legal, né, cara? Conseguir manter essa identidade, esse carinho com o seu cliente e conseguir atrair mais clientes também, porque não é fácil, cara. Medo bate, o medo vai bater mesmo. Principalmente agora, a gente como autônomo, o medo vai bater, porque muita gente, isso aí com você, mas provavelmente deve estar igual, porque o São Paulo, acho que começou bem primeiro aqui em Minas, mas a galera, assim que começou a parar, já começou a cancelar os contratos. É uma coisa natural. Por conta do vírus e tal, agora? Por conta do vírus, por conta dessa epidemia, todo mundo foi cancelando, cara. Então, é uma coisa natural, é aí que bate mais aquele descendo, por exemplo, pô, eu sou autônomo, e aí? Como é que eu vou fazer para apagar minhas fontes? Como é que eu vou fazer para sobreviver, colocar comida dentro de casa? Então, é esse tipo de medo que bate, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. hoje a gente está com um monte de clientes, igual na época, quando eu saí, eu estava com uma cartela grande de clientes, graças a Deus. Mas, o medo bate, mas você, pô, e aí, cara, se acontece alguma coisa e o cliente não pode continuar o serviço, bravo a gente não pode ficar, porque é uma coisa natural, uma coisa que acontece, cara, todo mundo faz por isso, uma coisa normal, não tem como a gente entrar nesse mérito. Mas, cara, é o medo que bate, mas a certeza é muito maior, principalmente quando a gente está num grupo que as pessoas entendem o nosso lado e nos apoiam, porque eu estar na época fazendo os vídeos para os embaixadores e ter aquele suporte da galera ali, não só dos embaixadores, mas da OSE em si completa, porque tem toda a galera do DOXP, que a gente tem contato, não só das nossas turmas, igual esse contato que a gente está tendo aqui, mas eu dividi esse momento com o pessoal da embaixada e ter aquele apoio, aquele calor, foi demais, porque incerteza bate, Dá uma força, assim, né? Pois é, dá aquele gás, dá aquele gás, porque a gente sabe que não é só a gente que passa por isso, né? E todo mundo sobrevive, cara, é só se manter firme que as coisas vão dar certo. É lógico que todo mundo tem seus dias altos, tem seus dias baixos pra caramba também. Isso é natural, em qualquer situação vai acontecer, independente se você é registrado ou se está abrindo o seu negócio. Mas o certo é ter esse apoio, ter essa galera que mesmo, independente de qualquer coisa, sabe que vai estar ali para te apoiar. O importante é que se tiver alguém assistindo que ainda não faz vídeo, que está nessa ideia e tal, é que as coisas vão dar certo, mas tem que trabalhar, o troço dá trabalho. Às vezes eu até fico bravo de escutar umas coisas dessas, que um rapaz falou pra mim assim, não, é só abrir o programa e me jogar lá. Não, não é não. Se você está aqui assistindo e acha também que é só isso, que você vai abrir o programa e as coisas vão brotar ali, cara, não, não, não é bem por aí não. Tem que ralar bastante. É muito prazeroso, dá um retorno muito legal, mas não é fácil não. Quer ver uma prova que não é fácil? Quando foi a última vez que você editou um vídeo? Na verdade, estou terminando aqui agora. Estou editando agora. O render está rolando aqui. Você usa o Premiere, né? O Premiere. Quando foi a última vez que você teve que olhar algum tutorial ou procurar alguma coisa para melhorar a sua edição no Premiere? Pô, essa pergunta aí foi difícil, hein? Essa pergunta foi difícil, cara. Eu pergunto porque, por exemplo, eu troquei o software agora, então eu estou olhando muito mais, mas ainda assim, cara, praticamente todos os dias eu tinha que olhar alguma coisa, procurar alguma coisa do Premiere. Ou seja, você estava estudando todo dia. Sim. Então, era nesse intuito, para saber que, cara, não é fácil, o curso ele te prepara, ele te dá uma direção e tal, mas, cara, tem que correr, velho. Então, cara, eu até falei que essa pergunta é difícil, cara, porque a gente está em constante mudança, principalmente porque esses sóstres, eles sempre estão atualizando. Então, sempre tem uma coisinha nova que ali vai salvar a sua vida e, cara, você tem que olhar, você tem que pesquisar, você tem que correr atrás, mas o legal é que a gente vem de uma base muito boa também. Porque a base que a Ozzy deu para a gente, cara, é demais. mesmo que eu estou no lugar editando, eu não sei fazer alguma coisa, quer dizer, eu tenho a ideia de como fazer, mas eu não sei como executar da maneira correta, entre aspas, que é da maneira mais rápida. Mas, cara, com a base que a gente tem, a gente vai dar uma volta, vai fazer uma gambiarra ali que vai funcionar. Porque a gente conseguiu ter essa base boa, a gente vem já com uma base, um suporte legal que não vai deixar a gente na mão, casa, com esse tipo de coisa. Claro, se você se vir agora, daqui a pouco você procura um jeito de fazer melhor, mas agora salvou. O aprendizado é direto, cara, eu estou sempre aqui olhando, conversando com o pessoal da Ozzy, olhando o curso, cara, e aí a gente tem sempre que melhorar. Até porque, uma coisa muito legal que a Paula Mordente fala nos workshops dela, é que a galerinha mais nova que está vindo, os caras são uns hackers, parece, porque os caras entram fazendo aquelas coisas absurdas, um negócio muito legal e a gente que está um pouco mais velho mesmo vai ser, pô, cara, carinha tão foda. E como é que a gente vai? Vai deixar passar o negócio? A gente tem que crescer junto com o que está acontecendo. Ou porque senão isso vai acabar parando também. Aí lá, os seus clientes vão preferir procurar alguém que está com alguma coisa mais nova do que você que está fazendo um negócio ali que já é antigo. É isso que eu ia te falar, às vezes até o tipo do vídeo muda, a captação, a forma de captação, a forma de edição e tal, essas coisas vão mudando. O que a gente fazia quando a gente se juntou lá no Ilhados e Conectados, diferente das coisas que faz hoje. Eu acompanho o teu trampo hoje, as publicações e tal, cara, é bem diferente. Exatamente. Não, eu acompanho a galera toda também. Agora, imagina, cara, se a gente tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, naquela gravação, as coisas seriam muito mais fáceis, cara. Uma coisa muito legal que eu lembro daquela gravação, uma das únicas frases que o Maurício soltou na hora, lá no set, a gente naquela correria montando aquele tanto de coisa preocupado com iluminação, o Maurício só virou e falou assim, isso aí vai ficar verde, cara. Pode crer, eu lembro. Não deu outra, velho. Não deu outra. Então, assim, só, cara, mas por que isso? Porque o cara, ele vem se mantendo ali atualizado das coisas que acontecem. Ele não para, não parou no tempo, né? Ele está sendo preocupado em aprender mais. Tanto que, assim, o cara já tem o olho clínico. Bateu o olho, ele já sabe o que vai rolar. Não, mas isso vem com a experiência também. Hoje, se você olha um negócio daquele, você já sabe que ou você ilumina melhor ou você sabe que você vai ter uma imagem verde. Exatamente, exatamente. Então, assim, vem tudo da experiência e de se manter ali atualizado, porque se parar, cara, aí é a mesma coisa que você não estiver fazendo nada, né? Não, legal. Um negócio que eu queria saber que me gerou curiosidade aqui. Você falou que comprou, você vinha trabalhando, aí você fazia o 360 com uma DSLR, né? E o gimbal e tal. Eu fazia até o gimbal da Osmo. E aí você veio caminhando e tal, então você estava sempre muito antenado, muito procurando, pelo que eu entendi e tal, mas me fala aí uma decisão que você tomou errada na sua trajetória aí. Uma coisa que você faz, não que tenha gerado arrependimento, tá? Que às vezes a gente aprende com os erros, mas aquela decisão que você tomou no momento errado, que você se precipitou, seja, sei lá, comprar equipamento, fazer o curso que você fez errado, ou sei lá, algo assim. Cara, a questão de curso, é igual o que eu falei no começo. A internet, hoje em dia, tem muita coisa necessária, muita coisa desnecessária também, sabe? É muita informação que às vezes não agrega nada. Eu acho que o maior erro meu foi esse, no começo. Até pela questão, vou tocar até nesse ponto de novo, de eu ser mais ansioso, então, cara, a minha vontade de consumir as coisas na época era muito grande, então, eu estava comendo com farofa, tudo que vinha pela frente, sabe? E às vezes isso atrapalha, cara, às vezes não, na grande maioria isso atrapalha, porque você está consumindo muita coisa que não vale a pena, muita coisa que é desnecessária. Por exemplo, o curso da Oz, para mim, foi um tiro certeiro, que depois que eu fiz ele, cara, que daí eu entendi, que não, não é bem por aí. Não é bem por aí, cara, não é que você consumir 500 vídeos, 500 cursos ao mesmo tempo que vai te fazer um profissional bom. Você tem que fazer o negócio certo. Independente do curso que você escolha, você não deve ficar, cara, consumindo aquele tanto de coisa ao mesmo tempo e acabar não fazendo nada, certo? E esse, cara, foi um dos erros que provavelmente eu mudaria. se você faz o curso e tem um alicerce, aí você pega esse conteúdo que tem demais para complementar, né? Exatamente, exatamente. O complemento é a atualização, igual você estava falando, a gente sempre procura, a gente está sempre navegando e procurando alguma coisa nova para fazer, alguma coisa diferente ou para aprender alguma coisa que a gente não sabe. Mas é muito mais pontual, a gente já sabe o que a gente quer, então a gente vai naquilo e pronto, certo? mas, cara, tem muita coisa necessária, principalmente agora com essa onda de marketing digital, né? Então tem muita galera ali com muita informação e às vezes passando aquela ideia de que o negócio é muito fácil, cara. E assim, para quem não conhece, para quem às vezes está até desesperado em ter alguma coisa, alguma renda, esse tanto de informação não agrega em nada porque a pessoa vai achar, vai achar que é um negócio fácil e não é, cara, não é bem por aí, a pessoa vai ralar muito. Tudo que você ouvir lá, em sua grande maioria, ela é possível, mas não existe fórmula mágica para nada. Exato. É trabalho, é trabalho, é trabalho, cara, e vai trabalhar, hein? Já que você tocou no marketing digital, deixa eu te perguntar um negócio. A maioria dos videomakers, elas estão se especializando e estudando bastante a questão de distribuição de conteúdo, sabe? campanhas pagas, essa distribuição paga, que não é impulsionamento, você que está assistindo, não é o impulsionamento. O impulsionamento é uma coisa, a campanha paga é outra, você tem um direcionamento e uma métrica muito melhor, você consegue agir com estratégia. Você tem feito alguma coisa ligada a isso? É, você falou até a palavra certa aí, é a estratégia, né, cara? Porque impulsionar, qualquer um consegue impulsionar, cara. Você vai abrir seu Instagram, seu Facebook, vai ter o botãozinho lá para você promover. Mas sim, cara, até é o ponto que eu ia comentar entrando nessa parte do marketing digital. Porque hoje a gente sabe, cara, que não adianta só, porque até uma das atualizações que você comentou, não adianta só você fazer um vídeo bonito, um vídeo legal, cara, fazer uma puta produção, mas e aí? Vai servir para o quê? Vai para onde? Como o seu cliente vai conseguir aproveitar esse material que está gerando. E como esse material, sendo lindo desse jeito, vai gerar retorno que o seu cliente quer. Então, eu tenho feito sim, principalmente agora, cara, com essa corrente do bem que a Ozi criou, que eu achei sensacional. Eu estou até ajudando algumas empresas aqui, gratuitamente, a passar essa parte da epidemia, desse vírus aí, a gerar esse tráfego para eles conseguirem se manter no online, para não precisar fechar as portas. Pelo menos, dá uma segurada na mão. Mas o cliente tem sim, tem trabalhado com essa parte, essa parte de tráfego, de campanhas e tal, porque a gente não pode parar só no fazer o vídeo, né? E, cara, você, aí você citou um negócio que eu ia te perguntar logo na sequência, que você, pô, eu estou ajudando as pessoas a começarem e tal. Você é entusiasta? Sim, por exemplo, eu sou um otimista natural e entusiasta das coisas. Eu estou vendo esse período de quarentena como uma ótima oportunidade para mim, porque as pessoas que achavam que não precisavam da internet acabaram de descobrir que precisam. Então, para mim, eu estou enxergando esse ponto. você já ajudando essas empresas, com certeza elas estão se conscientizando e, cara, e a hora que voltar, porque o troço vai acabar, você vai estar no top da lista deles para fazer esse tipo de trampo. E você pensa assim? Você está se preparando para isso? Não, claro, cara, eu sempre, eu estou aproveitando essa época, assim, porque, cara, é igual eu falei no começo, parar o pessoal teve que parar mesmo, então, eu tive muito contrato cancelado, bate aquele medo de, pô, quanto tempo isso vai durar, né, cara, porque a gente tem as nossas contas, as contas chegam, não para, né, mas, cara, aí eu estou aproveitando essa quarentena para me dedicar mais um pouco a essa parte do tráfego, para quando isso tudo acabar, e com certeza vai acabar, rápido, se eu quiser, as pessoas já vão estar com outra visão, porque, assim, essa ajuda que a gente dá, essa corrente do bem, às vezes um ou outro pode até achar que é egoísmo, cara, porque, cara, para achar que a gente está tentando se promover com uma desgraça mundial que está acontecendo, e não é, cara, a gente está querendo ajudar, tanto que, assim, a gente precisa que as pessoas entendam que agora estar no online, estar no digital é super importante para qualquer tipo de empresa, independente se você está tendo vírus, independente se está tudo parado ou não, é uma forma de se vender, cara, a empresa tem que entender isso, a empresa precisa estar em todos os meios possíveis para ela conseguir ter mais renda, isso é natural, né, cara, e acabou sendo um tapa na cara da galera que achava que não precisava disso, né, infelizmente precisou disso para o pessoal um pouco acordar para a vida, mas com certeza, cara, com certeza, depois que tudo isso passar, vai ser uma ótima oportunidade para a galera do vídeo, a galera que está mexendo com o tráfego para se posicionar melhor, então, é interessante sim, porque, até voltando um pouco nessa questão de ter muita informação, às vezes, você está consumindo muita informação, você fica até naquela loucura, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso aprender alguma coisa nova, e às vezes, aquela ansiedade é tanta que você acaba não fazendo nada, você acaba não entendendo nada, então, é importante sim, cara, tira um tempo, vai assistir um filme, deita, não faz nada, dá uma respirada, depois volta, volta, tenha seu foco, pega o curso que você quer fazer, ou então investe, agora também, a galera que quer aprender a mexer com tráfego, agora é a hora da pessoa procurar entender melhor, cara, agora tem muita gente que precisa que isso esteja feito, está aí uma oportunidade melhor que essa para aprender, você não precisa cobrar nada para ajudar, cara, ninguém, as pessoas, você pode ajudar da maneira que você puder, mas, cara, você pode conversar com o cara ali, você pode falar, pô, eu estou aprendendo a fazer tráfego, então, eu posso fazer o seu tráfego gratuito de maneira que eu vou aprender com isso também, é uma troca, cara, você vai estar aprendendo com uma coisa real, né, então, vale muito a pena, assim, essa troca de ajuda, porque é o que a galera está precisando agora, não é você tentar vender nada, é ajudar, mesmo, com certeza, isso vai passar, e, consequentemente, a pessoa que você ajudou vai lembrar de você no futuro, ela vai precisar de um vídeo, ela vai precisar continuar fazendo o seu tráfego, então, quem que ela vai lembrar, do cara que estendeu a mão para ajudar na hora que ele precisou, ou do cara que tentou vender para ele o serviço e quer fazer o negócio de qualquer jeito, não é verdade? Não só isso, até para a gente mesmo, porque um negócio que quebra, cara, é uma reação em cadeia muito grande, não é só a família do dono do negócio, tem todas as famílias de todos os funcionários, tem todos os lugares onde esse funcionário e as famílias gastavam esse dinheiro que recebiam, é um negócio muito grande, muito grande. Pois é, não sou só eu, não é só o cara que depende de mim para eu pagar, seja um funcionário, seja um terceirizado, é todo mundo, todo mundo está junto nessa, todo mundo está sendo afetado de alguma maneira, seja mais, seja menos que o outro, mas todo mundo está sendo afetado, então agora é a hora de juntar as mãozinhas, mesmo não podendo, juntar as mãozinhas virtual e se ajudar, e se ajudar, inclusive tem até que mandar um abraço, vou aproveitar para mandar um abraço para o Túlio aqui de Pouso Alegre, inclusive ele fez alguns masterclasses com o Maurício, grande amigo do Maurício também, e ele está aqui dentro dessa parte digital e ele fez um site, a gente veio conversando depois que eu postei dessa corrente do Bem, ele me chamou, a gente conversou, então a gente está procurando ajudar as empresas que estão necessitando esse Pouso Alegre para se manter pelo menos nessa época e até voltar tudo e com certeza vai voltar. Vai sim, vai sim, daqui a pouco isso acaba, esse daqui a pouco meu, eu não estou sendo leviando, pode ser uma semana, pode ser 10 dias, pode ser um mês, eu não sei, o fato é que isso vai acabar e a gente tem que estar preparado e correndo para melhorar, ajudar quem puder porque a gente com os vídeos e com estratégia a gente consegue ajudar a galera a vender mais, a chegar a mais gente e tal. Com certeza, é assim, a gente fala, usa essa frase, melhorar daqui a pouco porque a gente também tem a fé que é que melhore rápido, não só para a gente voltar a trabalhar, mas para parar essa questão das mortes também, que é uma coisa muito mais forte do que você está ganhando seu dinheiro agora ou não, manter as vidas, então a gente torce para que melhore tudo o mais rápido possível. Legal. Ô, Robson, cara, obrigado, cara, por ceder esse tempo, por bater esse papo. Eu te agradeço, cara. Sou seu fã, você está ligado nisso, desde o Iliadzinho. é verdadeiro, cadê o do puxa-saca aqui? Eu vou puxar seu sábado também, cara, recíproca é verdadeiro, sou seu fã, cara. A gente se conheceu no susto, de lá para cá, a gente às vezes passa um tempo sem se falar, mas sei que posso contar contigo, você também, a gente já trocou de obra, já fez uma pós de coisa, estamos juntos, irmão, precisar de alguma coisa, grita aqui. Está precisando dar um pulo aqui para o Zaleg de novo, tanta coisa incomum, né, cara? Deixa acabar a quarentena. É, não, agora não. Agora não vem não, agora não quero não. É, mas boa, eu preciso dar um pulo em pós alegre mesmo, cara. Cara, mas de novo, obrigado. Você que assistiu aí, já clica no link aqui embaixo, webclass.oz.com.br, se inscreve na Masterclass, é online, é gratuito, começa dia 30, conteúdo exclusivo e é o Maurício que vai estar lá, beleza? Obrigado para vocês que assistiram. Robson, valeu, grande abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço! a gente se vê no próximo vídeo, sobre todo mundo. E aí,